Muito bem, gente. Atividade 2A. Leitura reflexiva do texto A Bruxa e o Caldeirão. O uso do U no final dos verbos. Leia o conto A Bruxa e o Caldeirão de José Leão Machado e complete as acunas com as palavras indicadas nos parênteses, levando os ajustes de acordo com o texto. A Bruxa e o Caldeirão José Leão Machado Temos uma bruxa aqui, um caldeirão. A bruxa está na vossoura. E temos aqui o texto. Vamos melhorar aqui a visão dele. Vou um pouquinho mais para cima, senão eu não enxergo ele. Vamos lá. Quando eu preparava uma sopa com uns olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Não era muito, não, senhor. Um furo pequeniníssimo, quase invisível, mas era o suficiente para pinga que pinga ir vertendo os líquidos e ir apagando fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido. Foi consultar o livro de feitiços, adquirido no tempo que andaram a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. Folheou de ponta a ponta, confirmou no índice e nada. Encontrou sobre a forma de resolver o caso. O que haveria de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como um padeiro sem forno. De que forma poderia ela agora preparar as horríveis poções? Para as coisas mais corriqueiras, tinha a reserva dos frascos. Mas se lhe aparecia um daqueles casos que eram necessários preparar na hora uma mistela, como o da filha de um aldeão que engolir uma nuvem, foi preciso fazer um vomitório especial com trovisco? Rosmaninho, três dentes de alho, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e cinco zaparas de unhas de gato? Se a moça vomitou a nuvem? Pois não haveria de vomitar. Com a potência do remédio, além de nuvem, vomitou uma grande chuvada de granizo que furou os telhados das casas em redor. Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão. Nem a sopa do dia a dia podia cozinhar. Mantinha-se pão e água. Que remédio! Mantinha-se a pão e água. Que remédio! Enquanto não encontrasse uma forma de resolver o caso. Matutou dias seguidos no assunto e começou a desconfiar se o mercador que lhe venderam o caldeirão na feira, há muitos anos atrás, não a teria enganado com o material de segunda categoria. A ela, bruxa inexperiente a dar os primeiros passos nas artes mágicas, podia facilmente ter lhe dado um caldeirão com defeito. Então aqui nós temos o decidir e aqui nós temos o decidir verbo, terminado em R. E aqui nós temos o que você vai pôr. Então aqui a palavra que você vai colocar vai ser decidiu. Quem decidiu? Ela. Ela decidiu. E hoje ela decide, amanhã ela decidirá e ontem ela decidiu. Então está no passado. Decidiu então ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador. Procurando na seção das vendas de apetrechos de cozinha, a bruxa. Verificar. Verbo verificar. Então a bruxa Verificou, né? Quem? Quem que verificou? Ela. E ela verificou ontem, hoje ou amanhã? Ela verificou ontem, né? Porque hoje ela verifica, amanhã ela verificará e ontem ela verificou. Muito bem. Que o mercador já não era o mesmo. Era neto de outro e claro não se lembrava. Nem podia das tropelias comerciais do seu falecido avô. Ficou desapontada. Perguntar. Verbo perguntar, né? Então. Perguntou. Todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado? O mercador. Mirar. Mirou. Remirar. Remirou. Avaliar. Avaliou. E disse. Esse está bom para você pôr ao pé da porta e fazer de vaso. Com os pés de sardinheira ficava bem bonito. A bruxa irritou-se com a sugestão e não fosse a gente toda ali na feira a comprar e a vender transformava-o em passo. Acabou por dizer. A solução parece boa, senhor, mas diga-me cá. Se põe o caldeirão a fazer de vaso, onde cozinho eu depois? Neste novo que é que tenho com um preço muito em conta. A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo num monte de muitos outros de um brilhante avermelhado, mesmo a pedir que o levassem. A bruxa que tinha os seus brilhos de mulher ficou encantada. O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, gabando a dureza e a grossura do cobre, os endilhados de barriga, o feitio da asa em meia lua, a capacidade e o peso, tão leve como um bom caldeirão, podia ser fácil de carregar para qualquer lado. Pois bem, leve-o. O mercador estregou as mãos de contente. Mas, aviso, acrescentou a bruxa, se lhe acontecer o mesmo que ao outro, pode ter a certeza de que o transformarei em sapo. O mercador riu-se do disparate enquanto embrulhava o artigo. Os anos foram passando e a bruxa continuou no seu labor, até que um dia deu por um furo no novo e agora velho caldeirão. Rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador que lhe vendera, a essa hora, em vez de estar a comer o caldo na mesa com a família, estava num charco a apanhar moscas. O conto narra fatos que já aconteceram ou que irão acontecer. Quais as palavras que o ajudaram a perceber isso? Muito bem, então aqui, narra fatos que aconteceram. Quais as palavras que o ajudaram a perceber isso? verbos no tempo passado. E aqui em cima está, né? Verificou. Ontem ela verificou. Perguntou. Ontem ela perguntou. Mirou. Ontem ela mirou. E aqui, o que essas palavras indicam? Tempo passado. Coisas que acontecerão. Muito bem. Exponha o que descobriu aos colegas de classe e ouça as conclusões que chegaram. Ajuda o seu professor a conselhar um registro sobre as descobertas. Muito bom. Então aqui, né? Termina em R.E. Verbo. O que mais? E dos verbos vem suas conjugações. Conjurações. 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 No passado, presente ou futuro. Lembrando que as conjugações são eu, tu, ele, nós, vós e eles. Aconteceram. E aí, se for no presente. Aconteceram. O verbo acontecer. Eu aconteço. Tu acontece. Ele acontece. Nós acontecemos. Vós aconteceis. Eles acontecem. E assim por diante. Agora, isso não é aula de verbo. Mas, é bom eu completar isso, né? Para vocês saberem o que é que está pegando na coisa, né? Bom, muito bem. Então, essa é a aula... Atividade 2A, tá? Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deem joinha. E divulguem o vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. E aí, pessoal.